O pai do Chico Xavier que falou isso aí, brigando com o Chico Xavier, né? Falou, poxa vida, você arruma um mentor que nem... até o nome está errado. Como é que vai... botaram o nome de Emmanuel, botaram o nome do homem de Emmanuel. O que Emmanuel? Que nome é esse, maluco? Emmanuel é o nome do homem. Ele achava que o mentor do Chico era o Manuel, não o Emmanuel. E esse Emmanuel aqui tem o nome de Emmanuel em homenagem a Emmanuel mesmo. O que é de família é espírita. Então, nosso irmão, amigo, a pessoa que nós aprendemos a admirar bastante pelo trabalho que desenvolve na cidade de Conquista, pela simplicidade, pela humildade e a demonstração de carinho que ele tem conosco lá quando a gente está lá na cidade dele, lá no centro, que é um centro grande, né? O centro lá de São Vicente e Paulo, lá na cidade de Conquista. Esse é um centro bem grande, tratamento de cura. E o Emmanuel também faz psicografia, até consoladora também. Mas o forte lá, digamos assim, é a cura. E também atende a cidade inteira. Atendimento aos jovens, alimentação que dá para o pessoal. Então é muito bacana a gente visitar. Às vezes a gente vai para Uberá, Barachá, Sacramento e não sabe que existe conquista, né? Quem está despertando essas coisas aqui para o povo atualmente é a gente. Fala, pessoal, vocês têm que ir em Conquista conhecer o trabalho do Emmanuel também, que é muito interessante. O Emmanuel é uma pessoa que se dedica a isso, talvez desde que nasceu, que nasceu assim, então conhece todas aquelas pessoas daquela região, as pessoas que são ícones para nós. O Emmanuel conviveu com eles, né? O Emmanuel, quando a dona Igorina estava para desencarnar, ele já sabia. Ele já estava preparando o livro já, antes, né? Que o pessoal tinha mandado escondido para ele. Ele não gosta de falar, não, mas a gente conta esses segredos aqui. Mas o Emmanuel tem vários livros publicados, estão ali à disposição de vocês. Se alguém tiver problema para pagar o livro, pode comprar o livro e deixar afiado e deixa ali no meu nome que depois eu repasso para o Emmanuel, tá bom? Deixa ali para a gente, só deixa o nome, tá bom? O nome e o telefone, né? Que aí a gente cobra de vocês depois e repassa para o Emmanuel, tá bom? Não vão deixar de ter o livro por causa que estão sem dinheiro hoje, alguma coisa assim, tá bom? Pode ter certeza, se não pagar, a gente manda o Espírito na casa da pessoa cobrar. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Ninguém fica devendo para a gente aqui, porque se não, já sabe, né? O que que acontece. Então, se eu ficar enrolando muito aqui, gostaria de chamar nosso irmão Emmanuel Alves da Silva para o carinho de todos vocês aqui. Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos protege. Agradecemos aí essa oportunidade que a casa nos dá. O carinho do Jorge conosco, do Rodrigo, nossos companheiros de São Paulo que tiveram coragem sair de lá para nos ver, né? O Edgar, a Mônica aí, o pessoal, muito obrigado. A doutrina espírita no Triângulo Mineiro, que hoje é existente lá, ela iniciou alguns anos atrás. Há 117 anos atrás, iniciava em Santa Maria um trabalho dedicado à obra do bem. Através dos fenômenos mediúnicos ocorrido na fazenda Santa Maria, despertava naqueles pequenos lugarejos o interesse de alguns companheiros. A doutrina espírita, fora algo que naquela região viera trazer uma noção básica do que era a loucura. Até então, daquelas criaturas que desconhecia o fenômeno da mediunidade. Criaturas que eram perturbadas, atormentadas e desconhecia o que era que ocorria com eles. Quando, Sr. Mariana, em uma trajetória, saindo da região de Sacramento de Santa Maria, indo trabalhar em Peirópolis, antiga coineira, ali ele trabalha junto com Federico Peiró, que fora o primeiro conhecedor da doutrina espírita. Porque Federico Peiró, fora participar da casa de uma advogada em Uberaba, e ele realizava dentro do seu lar, alguns fenômenos, alguns trabalhos mediúnicos. Sr. Mariana, indo trabalhar com ele, passa a ter conhecimento de alguns fatos da mediunidade. Porque Federico Peiró, ao participar com este senhor, com este advogado, que começa a ter com ele certas ligações, ao participar de um trabalho mediúnico, uma senhora fica incorporada e começa a falar em castelhano. Fala com ele, dá-lhe algumas orientações. E naquele momento, Federico Peiró sai da reunião, porque o único que entendia a linguagem daquele espírito, ou daquele médio, era Federico Peiró, ele era espanhol, viera para o Brasil, morara na região de Limeira, de lá mudou para o Triângulo Mineiro, para montar uma fábrica de cal. Naquela fábrica de cal que ele montara, onde o Sr. Mariano fora trabalhar com ele, de guarda-livro, escriturário, escriturário, na época, ele começa a participar das primeiras atividades. Ele, quando começa, então, o fenônimo da mediunidade, ele procura ali, Federico Peiró. Porque Federico Peiró tinha noção da doutrina espírita. Ele tinha noção da comunicação dos espíritos. Ele era considerado um homem mais rico daquela região, dono de uma caeira, de uma fábrica de cal. E ele tinha condição financeira, para que pudesse mandar os livros, conduzir os livros, que até então, estava começando a ser traduzido no Brasil. E ele tinha condição de comprar e levar para a região do Triângulo. Quando o Sr. Mariano deixa de trabalhar com Federico Peiró, vai trabalhar na região, no município de Conquista, num lugarejo chamado Engenheiro Lisboa, onde tinha um engenho de cana de açúcar, e ali tinha a fabricação da pinga. E o Sr. Mariano monta naquele lugarejo que tinha feito, ou tinha construído-se uma estação ferroviária, ele monta uma venda. E montando aquela venda, ele começa ali. Mas a condição do Sr. Mariano, por ser um espírito que já trazia consigo o desprendimento, ele acaba se quebrando, ficando sem recursos financeiros. Aquela venda se fecha, ele fica sem nada. E ele e a esposa então, como a esposa dele, era da Santa Maria, neta de São Roque, porque o seu pai havia desencarnado, e ela havia sido criada com avô, e ela tinha parte da herança na Santa Maria, tinha parte das terras lá da Santa Maria. Eles resolvem voltar para Santa Maria. Voltando para Santa Maria, ele começa a perceber aqueles fenônicos, que ali ocorria. Eram janelas que se abriam, espíritos que se falavam através das galhos das árvores, animal que era sorto nos pastos, coxete e as porteiras abriam, os animais se soltavam. E o Sr. Mariano, naquele momento, começa a perceber aqueles fenônicos. Porque o Sr. Mariano, antes, ele era portador da faculdade mediúnica, e era portador de uma faculdade extraordinária. Ele era portador da faculdade mediúnica mecânica. Quando ele esteve em Paineira, um senhor passou lá, e pediu ele para que guardasse um facão. Era um seringueiro. Pediu ele para que guardasse aquele facão, que ele ia visitar os seus familiares. E aquele facão era de muita estima. E quando ele voltasse, ele queria aquele facão de volta. E o Sr. Mariano guarda ali aquele facão, numa gaveta lá da escrivania dele. Certa feita, a sua avó, com uma serviçal, foi fazer uma limpeza e tira esse facão de lá. Este homem volta. Fala para o Sr. Mariano que queria o facão de volta. O Sr. Mariano fala para ele que não achava o facão. Que procura o facão, não achou. E ele pega e fala para o Sr. Mariano, que por causa daquele facão, ele era capaz de lhe tirar a vida. Sr. Mariano, naquele momento, senta ali naquela mesinha, e se põe a pensar. Será que ele morreria por causa de um facão, ou teria que tirar a vida de alguém por causa de um facão? Naquele momento, ele sente-lhe a mão se impulsionar. O espírito pega de um lápis e escreve no papel. O facão está debaixo do jacar, na casinha de desprejo. Sr. Mariano olha, vai na casinha de desprejo, debaixo do jacar, estava o facão. Sr. Mariano não tinha conhecimento aonde estava aquele facão. Ele desejava achar aquele facão naquele momento, para resolver aquele processo do qual estava ocorrendo. E ele pega o facão e entrega para aquele homem. E indo para Santa Maria agora, ele já tinha essa noção da comunicação dos espíritos? Só que os fenônomos que aconteciam ali, eram fenônomos extraordinários, fenônomos de efeito físico, voz direta, fenônomos do qual ocorria, ele recorre a Federico Peiró. Federico Peiró começa a fazer os primeiros estudos, a auxiliar Sr. Mariano naqueles primeiros passos da doutrina espírita. Durante quatro anos, eles começaram a estudar a doutrina. E aqueles componeses da Santa Maria, que era descendente de famílias católicas, inclusive o Sr. Mariano tinha dois tios e o padre, começam ali os fenônomos da mediunidade. Começaram a estudar a mediunidade, começaram a estudar os processos mediúnicos. Naqueles quatro anos, começam a pesquisa sobre os fenônomos da mediunidade. E Sr. Mariano enfrenta a igreja católica, que era natural, a religião predominante, mas também estava na Santa Maria, que era uma zona rural, totalmente rural, os negros que vieram do Condobré, que vieram com as suas ideias africanas, com as suas religiões africanas, que do qual o laço executava. E agora o Sr. Mariano começa uma atividade, funda-lhe um grupo espírita, em 1928, de agosto de 1900, ele funda-lhe aquela casa espírita, aquele grupo espírita. Começa a realizar o trabalho na casa daqueles componeses, aonde o fenômeno se fazia mais aguçado, aonde aqueles fenônomos se tornavam maiores. E naquele processo daqueles fenônomos, daquele trabalho, junto com aqueles companheiros, foi quando, em 1904, após vários diálogos com Eurípides Barçanufo, vários diálogos com a madrinha sana, que era irmã do Sr. Mariano, e madrinha de Eurípides Barçanufo, que do qual ela o comentava com ele, com Eurípides Barçanufo, sobre aqueles fenônomos extraordinários que aconteciam naquele lugarejo, naquela fazenda, fenônomos extraordinários. E aquilo chamava a atenção de Eurípides Barçanufo, era o homem mais culto de sacramento, era considerada a pessoa mais culta que do qual o sacramento existia, portador de aquela capacidade de domínio, aquela capacidade de ligação, de afetividade diante das pessoas. era diretor do liceu sacramentano, era jornalista, era secretário da casa dos idosos, do lar dos idosos, era ele uma pessoa que tinha o destaque diante da igreja católica. Em 1904, Eurípides Barçanufo, numa sexta-feira da paixão, resolve ir então à Santa Maria, com o desejo de assistir ali à primeira reunião. Foi ele e um companheiro, um amigo dele, ao chegar lá, estava ali a linha mediúnica formada, aquele pessoal já esperava para as atividades daquela noite, apenas duas cadeiras estava vaga, naquela reunião. E naquele momento ali que Eurípides chega com o amigo, Sr. Mariano o convida para entrar e sentarem. Sentaram-lhe ali. Ao começar o trabalho das comunicações, Eurípides então faz uma pergunta mental. Se é verdade que os espíritos voltam para falar com os mortos, ele gostaria de ouvir o sermão da montanha, esplanado por João, o evangelista. Por que Eurípides questionou? Porque o padre Maia da paixão havia dado a ele a Bíblia escondida para que ele lesse. Porque a Bíblia, até então, era proibida para os leigos da igreja católica. E ele então pegou a Bíblia e leu. Mas não entendeu o sermão da montanha. Como pode ser consolado o sofredor, o miserável? Como Jesus o colocara na consolação àqueles que do qual estavam nas piores situações diante da vida? Ele não analisou o sermão da montanha dentro da lei da reencarnação. Ao chegar ali e observar aquela linha mediúnica, ele então questiona. Se é verdade que os mortos voltam para falar com os vivos, gostaria de ouvir o sermão da montanha por João, o evangelista. Naquele momento, Aristide, que era um homem culto, um homem que não tinha conhecimento das letras, um homem simples do campo, naquele momento, posiciona-lhe e começa a explanar o sermão da montanha. Fala do sermão da montanha e termina dizendo o João, o evangelista. Eurípides Barçanufo, Eurípides Barçanufo, em algum daqueles que do qual conviveram com ele, testemunho no livro Homem e a Missão, fala que ele naquele momento se refere que ali acabara toda a dúvida dele de que ele era portador da comunicação com os mortos. Santa Maria, no primeiro passo da jornada doutrinária, esteve então com João, o evangelista. Aquele discípulo de Jesus, aquele discípulo amado do Cristo, esteve ali, junto com o senhor Mariano, com Eurípides Barçanufo, com Aristide, um médio de uma estrutura moral extraordinária, nascido naquela região, vivido no campo, trabalhando no campo, dedicando-lhe a sua vida naquele ato de amor, ele naquele momento trabalha, recebe-lhe aquele espírito discol numa orientação. Bezerra de Menezes já trabalhava com o senhor Mariano, ele em 1900 desencarna, inicia-lhe o trabalho com o senhor Mariano, praticamente três meses depois. A Federação Espírita Brasileira manda um membro dela para ver se era verdade, para analisar aquelas comunicações, se era verdade que Dr. Bezerra de Menezes havia desencarnado no Rio e ido para o Triângulo trabalhar com o médio, que era considerado um médio ali da roça, um médio que tinha sua formação de guarda-livro, que era apenas um homem que sabia ler e escrever, mas não tinha nada mais. E naquele momento, eles levam com eles um livro recém-traduzido na língua portuguesa, o livro Depois da Morte, que ele presentia Eurípides Barçanufo e que foi a primeira obra que ele lê. Aquele primeiro fenônimo de Eurípides Barçanufo mexe-lhe com a estrutura sacramentana. A segunda reunião que ele vai participar em Santa Maria junto com o senhor Mariano, senhor Mariano fica incorporado por São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, considerado o pai da caridade. Ele então, incorporado por Vicente de Paulo, ele fala para Eurípides, vá, terás duras provas a vencer, serás abandonado, ficarás sós, mas vencerás. terás duras dificuldades e muitos amigos lhe abandonarão. Eurípides volta para Sacramento, deixa-lhe a secretaria do lar dos idosos. O liceu sacramentano foi tirado dos alunos, os professores que davam aula, a maioria eram sacerdotes, o abandonaram. Eurípides agora, fica só, a família lhe abandonou. Eurípides foi morar sozinho, aonde hoje está estruturado o colégio Arancardec. Foi morar sozinho naquele cômodo, aonde ele ali, passou a viver. Até, que aquele dia, o senhor Mojico manda que dona Meca vai, conversar com Eurípides, para convencer Eurípides a deixar aquela religião, que era a religião do demônio. Era considerada a religião do demônio. Era para ele abandonar aquela religião. Era para ele buscar algo. Voltar para a igreja católica, voltar para casa. Eurípides Barçanufo, naquele momento, recebe-lhe a mãe, naquele cômodo, e ele explica para ela, sobre a doutrina espírita. O senhor Mojico ficou ansioso, desejava que a mãe convencesse Eurípides, a abandonar aquela religião. Porque Eurípides Barçanufo, quando ele vinha para o rio, estudar medicina, e que o pai o trouxe ao rio, para matricular, para que ele pudesse vir estudar medicina, e que ficou tudo acertado para ele vir, que eles voltam em sacramento, para que ele viesse de vez para estudar, a mãe sofre um acesso. Ela era portadora dos processos epiléticos. E naquele momento, Eurípides Barçanufo abandona tudo. Desiste do estudo no rio, de faz a mala, e não quis ir embora mais. Então, o senhor Mojico, como ela influenciou, sobre a vida de Eurípides Barçanufo, nos estudos, para vir para o rio, por certo, agora, ela influenciaria, para ele deixar a doutrina. E naquele momento, Eurípides explica, para a dona Meca, como se deu a doutrina. E deu de presente a ela, o evangelho segundo o espiritismo. Ele estuda. Ela volta para casa. Naquele momento, o senhor Mojico estava à espera dela. Ele desejava saber o que tinha acontecido. Ele desejava saber qual era o diálogo. O senhor Eurípides ia largar aquela doutrina. E quando ele então chega, ela chegando, ele vai ao encontro dela e pergunta, e aí Meca, e eu agora, também sou espírita. foi a primeira da família a se tornar espírita. E dona Meca, se tornando espírita, levou os irmãos de Eurípides, todos para a doutrina, que muitos deles se tornaram professores do colégio Allan Kardec. Zinhazinha, a mãe de Egorina Cunha, de Nezinha, foram ali, a que foi para a farmácia, ajudar ele na manipulação do medicamento, que o doutor Bezerra prescrevia, e ele então começou o trabalho. O triângulo começa a se formar numa raiz estruturada da doutrina espírita, na humildade, na simplicidade do senhor Mariano. Porque quando Eurípides Marçanufo surge com aquela faculdade mediúnica e extraordinária, de bilocação, desdobramento, evidência, cura, senhor Mariano se recua. Ele coloca Eurípides Marçanufo à frente do trabalho. Ele dá a Eurípides Marçanufo a oportunidade das atividades. Ele faz que Eurípides Marçanufo naquele momento busque ali o seu crescimento mediúnico, para que as atividades pudessem se somar no trabalho do bem. E Eurípides Marçanufo ganha-lhe aquele destaque de atividade doutrinária e começa a sua caminhada na doutrina. Aí vem aquele momento em que ele se coloca-lhe naquela hora difícil da sua vida. Então, Santa Maria, no meio das comunicações espirituais, dos espíritos de nível superior, nós encontramos João, o evangelista. encontramos doutor Bezerra de Menezes, encontramos São Vicente de Paulo. E neste momento em que Eurípides se torna abandonado, sem os amigos, o colégio havia sido desfeito porque os pais tiraram os alunos e ele sentado naquela mesinha, ele começa a pensar que realmente ele poderia estar louco. e naquele instante se faz presente para ele Maria, a Mãe de Jesus. Foi naquele instante que Maria Santíssima se faz presente para ele. Ao ele perceber, Mãe Santíssima, ele diz que pensou consigo mesmo que ele poderia estar realmente ficando louco. E foi naquele instante que ele então sente-lhe a mão impulsionar e ela escreve então no papel. Vai, tira a tabuleta de Liceu Sacramento. Coloca-lhe o nome de Colégio Allan Kardec e prega os ensinamentos de meu filho. Eu estarei te acobertando com meu manto. Naquele momento, Eurípides então vai, retira aquele nome e funda-lhe um colégio em 1907 com o nome de Allan Kardec nas primeiras temporadas da doutrina. Aonde era considerado uma doutrina de louco. Aonde o pessoal ainda estava buscando conhecimento dos fenômenos que ocorria com as criaturas que eram consideradas loucas. Aquele jovem funda-lhe um colégio e coloca o nome de Allan Kardec. Movimenta. Faz que naquele momento estremecesse as estruturas da Igreja Católica no Triângulo Mineiro. Criaram-se debates. Criaram-se dificuldades para que ele se estruturasse. O padre Malha da Paixão que lhe emprestou a Bíblia que era muito amigo dele passa pelo primeiro teste porque ele ficou perturbado porque ele achou que ele tinha sido motivo daquela loucura de Eurípedes e ele fica perturbado a ponto de sair dali ser levado de sacramento amarrado. Então esse processo de teste que Eurípedes foi passando mas a doutrina ele manteve. Ele manteve aquele trabalho na doutrina com aquela firmeza com aquela postura com aquela dedicação com aquela confiança porque uma das coisas que o senhor Mariano deixou na região do Triângulo ele Eurípedes foi a confiança na doutrina espírita. foi a confiança deles na espiritualidade. Aquela confiança de ir e faz. E que isso acontece porque a doutrina espírita ali começou a crescer. E aí junto com o Baixanufo e junto com o senhor Mariano foram aparecendo outros médios como o nosso companheiro Jorge citou José Mineiro um dos grandes médios que não sabia escrever não sabia ler. Era médio que começou procurando o senhor Mariano porque estava acontecendo com eles fenônomos mediúnicos de efeito físico e ele não sabia como lidar com aquilo. A mulher começou a ter clara vidência a mulher começou a ver os espíritos e os espíritos balançavam a criança tiravam da rede jogava cinza de fogão quente no rosto dele e ele começou naquele fenômeno quando ele pensou que ia não tinha mais jeito que ia partir para o lado do suicídio Euripe de Baixanufo já desencarnado materializa para a esposa dele e manda que eles procuram Santa Maria procura o senhor Mariano procurando o senhor Mariano o senhor Mariano trata dele e fala para ele que aquilo era obsessão mas que era para ele ir para Alto Porã estado de São Paulo uma pequena cidadezinha na divisa e funda ali um centro espírita ele fundou o centro humildade um centro simples com trabalho simples e Zé Mineiro dedica-lhe a vida ali dentro daqueles casos terríveis de obsessão entre esse que o nosso companheiro Jorge contou tem um interessante da mulher que eles levaram lá amarrada levaram uma mulher num processo obsessivo terrível e eles não conseguiam segurar ela custaram a levar ela chegou lá ele pegou mandou soltar ela pode desamarrar pode soltar a nossa irmã e ela sentou lá de fora num banco que tinha ele conversando com ela ela se foi se equilibrando e tal se volta ao estado consciente dela e tinha um pé de laranja muito bonito no quintal assim ela olhou e virou para ele e falou nossa olha que laranja que pé de laranja bonito deve estar bonita essa laranja falou tá sim aí ele pegou virou assim para a mulher traz uma faca lá para a nossa irmã chupar uma laranja na hora que ele colocou a faca na mão da mulher o povo correu tudo porque tinha custado a pegar ela levar ela amarrada de repente ele manda soltar ela ainda põe uma faca na mão da mulher o pessoal não quis nem saber naquele momento só que ele tinha aquela autoconfiança e essa autoconfiança que o senhor Mariano passou para aqueles médios foi extraordinária foram confiança de trabalho confiança de amor confiança de fé e naquele trabalho de senhor Mariano ali então junta-se a ele como juntou o próprio Zé Mineiro aparece também uma senhora que fez uma trajetória longa na vida nascida na região de Belo Horizonte vai para Sacramento e de Sacramento ela vai trabalhar dentro da casa do senhor Mariano Maria Cantora uma mulher que nasceu numa senzala uma mulher que nasceu numa época da escravatura aonde o domínio do homem ainda era predominante nascendo numa senzala vem trabalhar no Rio de Janeiro com uma mulher esposa de um médico ensina ela a ler e escrever e ali ela começa a ter os primeiros contatos com a doutrina ele muda para Ribeirão de Ribeirão Preto dá vontade de conhecer Eurípides Barçanufo na fama de Eurípides Barçanufo ela o conhece a patroa vem a desencarnar ela muda para Sacramento a mulher do senhor Mariano de Herondina fica doente ela vai trabalhar dentro da casa do senhor Mariano foi para a conquista e em conquista ela funda uma instituição em trabalho do próximo mas era aquela mulher que ela não tinha sequer nada e o que ela tinha dava para os outros as pessoas chegavam e perguntavam a ela o que ela tinha o que ela precisava ela dizia assim eu tenho Deus e quem tem Deus tem tudo dona Maria mas a senhora vive nessa miséria não eu vivo com o que é necessário para mim certa feita chegou uma senhora na casa dela e disse a ela dona Maria eu queria um dinheiro para comprar uma pinga ela pegou tinha a companheira dela que morou com ela durante alguns anos a dona Maria Rosa ela falou dona Maria cadê aquele troco que tinha aqui aquelas moedinhas a dona Maria falou mas é aquele lá era para nós comprar sal não mas dá para a nossa irmã ela não questionou nada que aquela irmã ia fazer ela pediu o dinheiro para comprar a pinga a dona Maria cantora pegou o dinheiro com a dona Maria que era de comprar o sal entregou para a senhora a senhora agradeceu e saiu com o dinheiro e a dona Maria Rosa ficou naquele momento assim mas como é que pode o único dinheiro que nós tinha para comprar sal a dona Maria deu para essa senhora comprar a pinga e ficou indignada com aquela situação a senhora foi embora elas ficaram ali daí uns dois dias três volta a senhora de novo ela olhou e pensou a mesma coisa deve ter vindo pedir dinheiro para comprar a pinga e volta ela e um senhor o senhor o acompanhando falou para ela falou dona Maria eu vim aqui agradecer a senhora e vim pagar a senhora porque eu estava passando muito mal com a dor de garganta muito forte e eu minha mulher disse que se ela arrumasse dinheiro para comprar uma pinga ela ia fazer um remédio para mim que ia me curar e ela fez o remédio me curou e eu vim agradecer a senhora quer dizer ela não questionou para que que era aquela pinga a outra ficou indignada então ela dava tudo aquilo que era dela aquilo que pertencia a ela aquilo que fazia parte do dia a dia dela a pessoa chegava ela perguntava o que você traz meu filho é fome então esse trabalho de dedicação a doutrina espírita no triângulo para chegar aonde chegou ela passou pelos processos da estruturação ela passou pelos processos da alavanca mas aqueles médios que foram aquele suporte da doutrina espírita naquela região muitos deles ficaram esquecidos como Joaquim Cassiano que é e foi um dos companheiros extraordinários ali em Uberaba a Maria Modesta que foi curada por Eurípides Barçanufo de um processo das pernas no processo obsessivo que ela passou Antusa que viveu em Uberaba e que do qual perdeu parte das suas comunicações através de um processo de Menejite e tantos outros companheiros que ali se dedicaram para que pudesse se estruturar essa doutrina em uma base sólida e vários outros companheiros que tiveram ao lado do senhor Mariano como o tio Luizinho que era um médio de uma clara vidência extraordinária um médio que a egorina um dia nos disse que o tio Luizinho tinha falado que quando Kardec reencarnou os espíritos estavam contando o hino de louvor e ela então perguntou a ele e o tio Luizinho mas quem é Kardec? o senhor fala que Kardec reencarnou quem é Kardec? e quando viu a foto do Chico pela primeira vez falou esse aqui é o Kardec reencarnado então esse processo então esse processo de visão o processo do trabalho no bem o processo da caridade dentro daquilo que no qual se formou numa fazenda fez que se lastrasse para o Brasil mas não foi só aqueles encarnados que ali estava ali esteve João Evangelista para poder conduzir Eurípides aquela doutrina ali teve São Vicente de Paulo que acompanhou Eurípides e o dizia há muito eu vos acompanho e estarei convosco na vossa caminhada ali esteve o próprio Mãe Santíssima porque quando nós vamos lá no rodapé do livro Homem e a Missão nós encontramos lá um relato de Mãe Corina traga pelo Chico Xavier que a Mãe Corina diz assim Chico diz que Eurípides Marçanufo foi o pupilo de Inácio de Itióquia se ele foi o pupilo do Inácio de Itióquia quem foi Eurípides Marçanufo aquele jovem que do qual ficaram com Mãe Santíssima em Éfas quando os discípulos iam pregar se acontecesse alguma coisa com Mãe Santíssima para que eles fossem chamar os discípulos então aquele jovenzinho que acompanhou Mãe Santíssima e que na hora difícil de Eurípides Marçanufo em Sacramento quem veio lhe dar o suporte aquela que do qual disse a ele prega os ensinamentos do meu filho estarei te acobertando com meu manto e ali começa um trabalho de dedicação aquele trabalho estruturado num sentimento numa base de elevação moral numa construção íntima de valores aí tem Santo Agostinho Senhor Mariano funda o centro de Santa Maria 28 de agosto de 1900 aniversário de Santo Agostinho 29 de agosto era aniversário do doutor Bezerra que já começara logo se manifestando através da sua faculdade mediúnica mas ele fundou dia de Santo Agostinho porque que ligação tinha Eurípides ou tem Senhor Mariano Eurípides Barçanufo com esses espíritos de onde veio essa ligação de Senhor Mariano com Santo Agostinho de onde vieram essa ligação se nós encontramos Eurípides Barçanufo lá no livro Grande Espera como Marcos depois nós o encontramos ele no livro Ave Cristo como Rufus e nós vamos somando esses encontros afetivos de ligações esses espíritos das grandes esferas espirituais se juntaram àquele grupo de trabalhadores ali então eram grupos eram as equipes que se organizaram para que o Triângulo Mineiro hoje pudesse receber um trabalho magnífico como a atividade de Chico Xavier Chico Xavier que viera preparado para um trabalho que viera dedicando-lhe um trabalho de dedicação a amor naquele atividade que desenvolve Uberaba ele próprio já dizia que o trabalho do Senhor Mariano veio dar suporte para que ele ali se exercitasse porque Uberaba já estava trabalhando Joaquim Cassiano e Uberaba já estava Adelino de Carvalho e Uberaba já estava Maria Modesta e aquele trabalho que do qual aqueles espíritos e tantos outros o Chave e tantos outros ali já estava dando uma estrutura doutrinária para que o Chico viesse e essa estrutura doutrinária fora juntando-se no Triângulo Mineiro uma força suprimar para que esses espíritos tivessem uma estrutura formada pela razão em sacramento vem Egorina Cunha em Uberaba estava Chico Xavier mais tarde surge o Tadeu com seu trabalho em Araxá e esse grupo de espírito que se junta entre José Mineiro e tantos outros companheiros que ali se forma mais aqueles que estavam no anonimato começa a dar a doutrina espírita uma base fundamentada Egorina Cunha tinha uma mediunidade extraordinária convivemos com a Egorina uma média de 30 anos toda semana praticamente estávamos com ela nas atividades da chacra nas atividades do culto era uma média que através do seu desdobramento consciente foi no nosso lar observou nosso lar em uma visão aérea voltou sentou e colocou no papel fez um trabalho extraordinário dedicou-lhe ao trabalho junto com as crianças nasceu com um ano e pouco sofreu a paralisia infantil perdeu a força das pernas não conseguia andar naquele pequenos movimentos que do qual fazia sua mãe o colocou a fazer tricô a fazer roupinha para recém-nascido precisava ser útil precisava ter utilidade e a sua mãe o incentivou a utilidade Egorina começa aqueles pequenos trabalhos quando chega a certa idade vai ao médico porque estava sentindo a perna deslocar do corpo vai ao médico o médico falou para viu a mãe empolgada o médico falou para a mãe tem que operar aí ela viu ele sentiu a mãe naquela empolgação falou para dona sinhazinha nós vamos operar a sua filha não é pela andar ela não vai andar nós vamos operar a sua filha para que ela não venha perder a perna que está se deslocando do corpo sinhazinha aprendera com Eurípides Barçanufo a estrutura da fé aprendera-lhe o sentimento de amor e ela então disse ao médico doutor eu tenho fé em Jesus e doutor Bezerra a minha filha também ela vai andar o doutor falou impossível Egorina volta faz a cirurgia volta para casa em um destobramento ela começa sai do corpo físico doutor Bezerra o leva a um campo verdejante manda que ela corresse ela corre ela não tinha deformidade espiritual ela corre naquele campo verdejante doutor Bezerra traz-lhe de volta ao corpo e diz a ela está vendo como não é difícil andar observa os outros andarem e Egorina então começa os primeiros exercícios junto com a mãe as primeiras movimentação treina-lhe o cérebro porque ela nos falou várias vezes que a perna não tinha caloria a perna era fria não tinha circulação e o doutor Bezerra mandava que ela mentalizasse a perna se aquecendo e ela começou a treinar a mente mentalizava a perna aquecendo a ponto dela ter que parar por causa do excesso de calor na perna conhecemos Egorina andando Egorina conseguiu a recuperar andou desdobrou ao nosso lar desenhou a colônia nosso lar desenhou a colônia de Eurípides trouxe o desenho do restrejimento que o senhor Mariano consegue fazer o estudo no último livro que nós psicografando falando sobre a gestação no mundo espiritual fazendo análise porque se o espírito perde a matéria para reencarnar então ele perde algo então tem a matéria perespiritual no plano espiritual se ele tem o que perder para voltar ao corpo aquela mãe que desencarna grávida o filho para nascer no mundo espiritual ele então tem que aderir a matéria que perdeu para poder vir ao corpo então o senhor Mariano fez essa análise desta gestação no plano espiritual como se daria esse processo mas Egorina que estudou dentro das obras de André Luiz Egorina esteve no departamento do restrejimento do nosso lar esteve lá visitou observou veio e desenhou no livro imagem no além aonde ela colocou lá o desenho do departamento aonde ela colocou o desenho do restrejimento aonde ela nos fez essa análise do processo da mediunidade era uma média extraordinária que foi muito pouco conhecida muito pouco aproveitada pela sua faculdade mediúnica extraordinária mas Sacramento e a região de Santa Maria deixou história e deixou a doutrina estruturada dentro de uma base fundamentada no amor dentro da caridade porque ali teve aqueles que se dedicaram à doutrina não a doutrina só fenônimo mas aquela doutrina de erguimento como o trabalho de Eurípides Barçanufo o trabalho de cura o trabalho de tratamento com a homepatia que não existia médicos não existia pessoas que pudessem naquele momento formadas ou na condição de médicos para atender era ele parteiro Maria Cantora foram o pessoal que fazia os partos que socorria aquelas mulheres que socorria aqueles doentes como a dona Maria Cantora quando conduziram até ela um padre que havia sido pego por um cascavel estava apanhando café e o cascavel veio e pegou nele e o padre foi para a cidade o médico da cidade que chamava doutor Furiate falou para ele falou você procura Maria Cantora porque o que eu tinha de fazer eu já fiz aí ele vai com o companheiro lá na Maria Cantora espírita mas eles falavam que ela vizinha então vai procurar Maria Cantora chegou lá e ela falou para eles falou eu tenho fé e vocês como sacerdotes também tem então vamos rezar e fez uma prece ali e o rapaz foi embora e não teve nada então quer dizer aquela confiança vai que isso dá certo faz que é desse jeito e entre esse ato de caridade e de amor que a doutrina não ficou só nos fenônicos com os espíritos que a doutrina não ficou só presa no parecer nos desejar mas que fizeram que aqueles médios usassem-lhe aquelas mediunidades em benefício do próximo porque o senhor Mariano tem bilhete dele para o Eurípides Barçanufo falando que ele não podia participar dos trabalhos naquele dia devido ao trabalho dos obsediados que os obsediados estavam dando muito trabalho para ele que ele não podia se deslocar quer dizer porque iam para Santa Maria pessoas perturbadas e lá na Santa Maria ainda não tinha sido fundado o asilo o albergue as pessoas ficavam na casa de um de outro ali na região para que pudesse receber os tratamentos da doutrina os passe água fluida o medicamento que o doutor Bezerra passava através da mediunidade do senhor Mariano para que pudesse se circular e tratar daqueles doentes mas dessas pessoas todas tem um caso interessante emocionante sinhazinha era irmã de Eurípides Barçanufo trabalhou na farmácia dedicou parte da sua vida pelo amor seu esposo era de Santa Maria senhora Taliba morava em Santa Maria um dia telefonando-se para sacramento para pedir o medicamento alguém atendeu o telefone era sinhazinha sinhazinha atendeu o telefone e a Taliba desejou conhecer aquela a dona daquela voz e foi até sacramento chegando lá conhece sinhazinha e pede ela em casamento doutor Bezerra então dar uma mensagem através de Eurípides que eles já tinham sido casados no passado que era apenas um reencontro e os dois se casam ela não queria porque diz que ia ajudar Eurípides e Eurípides fala para ela que era para ela casar que a missão dele estava terminando ela se casa mas certo dia um jovem estava numa casa luxuosa desejava ele encontrar alguém que lhe pudesse naquele momento aliviar a dor do coração estava sozinho tinha sido adotado pelos seus padrinhos após a mãe ser portadora da ranceníase eles retiraram-lhe dos braços da mãe e mandaram-lhe embora para que ele pudesse ir morar com seus padrinhos que do qual desejaram-lhe criar aquele menino levaram-lhe embora de sacramento para uma cidade grande aquele jovem agora perderam-lhe os padrinhos haviam desencarnado ele estava sozinho naquela mansão era perto do Natal desejava ele passar o Natal mas lembraram-lhe ele que naquele momento de solidão que se estava que deixaram-lhe uma mulher numa cidade do interior e que um dia ele o chamara de mãe desejara-lhe ele voltar para revela-lhe aquela mulher que um dia ele chamara de mãe ele recorda-lhe a sua infância lembra daquela mulher que lhe oferecia os braços e o afeto para lhe dar o de melhor que a vida lhe propunha mas quando lhe apareceu nela certa doença eles os arrancaram ele e seus irmãos do braço dela e mandaram-lhe para algum lugar ele desejou voltar para revela e volta-lhe na cidade de sacramento ao chegar na cidade ele pergunta onde ficava aquelas criaturas portadoras daquela enfermidade lhe indicaram-lhe um corredor poerento aonde eles haviam montado determinados barracos onde hoje está a vila ciazinha em homenagem a mãe de Egorina Cunha a irmã de Eurípides ele ruma-lhe para aquele corredor era um corredor poerento aonde ali estavam os sofredores os portadores da doença da ranceníase na época uma doença que isolava as criaturas ele lhe procura deseja encontrar aquela mulher mas por certo ela já havia morrido ela era doente portadora de uma enfermidade curável já fazia vários anos mas ele o deseja vê-la e vai aquele corredor poerento entre aqueles barracos que ali estava ele se informa por aquela senhora que estava anoitecendo ele chega perto de um barraco cercado de arame e de bambu um portão caído ele aproxima bate-lhe palma vem uma mulher enrolada em trapo deseja-lhe naquele momento aquele instante ele deseja lhe abraçá-la mas ele não sabe se é ela sua mãe ele não sabe se é ela a mulher que ele o dia deixara para trás ele então está naquele momento ele toma-lhe naquele instante de emoção e se controla e ela o convida para entrar chama-lhe para entrar ele entrou era um barraco de chão estava ela embrulhada em pano naquele instante ele senta num caixote que lhe servia de banco e começa a dialogar com ela e ele o pergunta a senhora teve filho sim e começa a descrever para ele a vida ele sente vontade de abraçá-la de chamá-la de mãe mas ele se comove na história dela naquele instante quando ela disse o meu mais velho foi tirado de mim levado para fora da cidade pelos seus padrinhos eu nunca mais o vi mas foi o que mais me trouxe alegria na vida ele sentiu uma certa tristeza e ele pergunta a ela mas por que que este foi o que mais causou na senhora alegria porque ele foi embora e eu fiquei aqui tomada pela tristeza pela angústia quis me revoltar contra Deus eu procurei uma senhora que mora numa chacra aqui embaixo chamada Ciazinha Ismã de Eurípides Barçanufo e ela me falou que é para mim quando eu sentisse saudade do meu filho que partiu é para mim fazer um caldo quente preparar um alimento e trazer os filhos que aqui estão sem mães para o meu lar e oferecer a eles o gesto de carinho de mãe de afeto e eu comecei a ter por essas crianças que aqui se encontra o papel de mãe o papel de avó eu o trazia para minha casa e oferecia a eles o papel o afeto e o carinho dava a eles o de comer porque eles não tinham mãe e ninguém queria adotar porque era filho de mães doentes e eu comecei a sofrer e esse sofrimento físico na verdade começou a libertar minha alma e aquele jovem naquele momento tomado pela lágrima ouvir aquela senhora falar daquele jeito sabendo que ele era o personagem daquela história e ele diz a ela e hoje como a senhora se sente hoje se seu filho vier até a senhora é como que a senhora agiria hoje se eu ver meu filho não vai fazer diferença porque meus olhos a doença já comeu e eu não enxergo mais não enxergarei mais o contorno do teu rosto e as minhas mãos a doença já destruiu meus dedos não dá nem paralisar o teu rosto e nem correr sobre os seus cabelos e naquele instante aquele jovem então diz a ela mãe sou eu mãe o filho da senhora que partiu ela então disse a ele meu filho que bom e eu aprendi pela sua partida a amar o filho alheio a ciazinha me ensinou a irmã de Eurípides me ensinou a amar as crianças desse corredor poereto portadores de enfermidade aqueles que faltaram a mãe e ele então naquele momento ela convida ele venha cá eu guardei um tesouro que a ciazinha me deu para que um dia que eu pudesse encontrar contigo eu te entregar e naquele momento ela o convida um filho no canto daquele barraco de chão que estava ali ela o convida a ele estava um caixote velho de madeira ela manda que ele mexesse enrolado num pano já antigo sujo por causa da poeira por causa da terra ela manda ele desembrulhar daquele pano sujo estava um exemplar do evangelho segundo o espiritismo ele desembrulha e diz a ela mãe é um livro este livro meu filho eu ganhei da ciazinha este livro que me consolou a alma nas horas difíceis da minha vida esse livro que fez eu amar sentir e compreender a grandeza de Deus em minha própria vida este livro meu filho que me sufocou a lágrima quando sentia a saudade sua quando eu tinha vontade de te beijar de te abraçar de chamar de filho esse livro me consolou leve eu guardei esse tesouro para você aquele jovem pega aquele livro já destruído suas paisas amareladas pelo tempo junta-se a si e naquele momento despede e pergunta a mãe onde mora esta mulher que eu desejo conhecê-la ela mora aqui embaixo na chácara porque a ciazinha fora ali uma mulher com os asserianos e eu bater na sua porta para pedir o de comer muitos deles levavam aquelas vasilhas sujas para pedir leite ela não mandava eles lavar a vasilha ela pegava aqueles caldeirãozinhos levava ia lá lavava colocava o leite e devolvia para eles e quando alguém lhe perguntou mas por que que a senhora não manda eles trazer a vasilha limpa e se eles não tiverem o que lavar a vasilha e se eles não tiverem sabão não tiverem como lavar se a zinha fora ali a mãe da pobreza sacramentena a dama da caridade a doutrina espírita não ensinou só conhecer o fenômeno da mediunidade a doutrina espírita ensinou a fazer o bem sem olhar a quem a doutrina espírita ensinou a compreender o evangelho de Jesus nas marcas da benevolência do desprendimento de si mesmo do amor e benefício daquele que sofre então nós ao falar do espiritismo do triângulo mineiro falamos daqueles que no qual deixou em nossa vida um rastro de luz e entre eles está esses mulheres formidável que nós podemos conviver pessoas que do qual o evangelho falou mais alto no coração o evangelho falou mais alto na intimidade da própria alma que Jesus abençoe esta casa os companheiros que nos deram oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje que Deus o recompense e recordamos do nosso querido Helder que do qual esteve nos visitando várias vezes que possa receber o nosso sentimento de amor o nosso afeto no seu coração que Deus os abençoe nosso muito obrigado o nosso abençoe abençoe o nosso